Toda a terra vendo a volta do Senhor Jesus Tantos homens se lamentando Ante a grande luz Cem mil anjos com trombetas Reluzentes a tocar Coroando Jesus Coroando Jesus Que veio dos céus pra reinar Coroado Jesus Coroado com glória e poder Coroado Jesus Coroado com glória e poder Todo salvo vê alegre O que Cristo faz Um céu novo e outra terra Com justiça e paz Os remidos com seus corpos Transformados a cantar Coroando Jesus Coroando Jesus E veio do céu pra reinar Coroado Jesus Coroado com glória e poder 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 Coroado com glória e poder